Farinhas que vão trazer umidade para a massa, liga, elasticidade, tem outras que vão atuar no miolo do pão especificamente, deixando esse miolo mais leve, mais fofinho, mais macio, aquele miolo pesado, embatumado. Então a gente tem farinhas específicas que vão atuar nessas características específicas também. Ou seja, cada farinha sem glúten vai ter uma função principal. Só a função principal? Não, a gente tem outras funções secundárias nas farinhas. Mas nós temos que saber principalmente qual é a função primária dela, o que ela faz de melhor na minha massa. Então, exemplo, eu tenho uma farinha que dá estrutura para a receita, isso é extremamente importante, principalmente tratando-se de pão e bolo. A live é, o objetivo é falar de pão. Então pensa só, como que é uma massa de pão sem glúten? Ela é uma massa mais consistente do que a de bolo, concordam? É uma massa mais pesada, mais densa. Então se você tem deficiência na quantidade e no tipo de farinha, de estrutura, você tem um prejuízo no seu resultado final. Um pão que tem a sua estrutura afetada, ele vai baixar no meio, ele vai depois de assar, vai dar uma murchada. Sabe aquele pão que murcha? Falta de estrutura na massa. Então não é só tipo de farinha, função de farinha. É também proporção. Como a gente tem uma massa mais densa, a gente precisa de mais estrutura. Então a gente precisa agregar mais ingredientes que tragam essas funções para a massa em uma proporção maior do que no bolo, por exemplo. Já que a massa do bolo é mais leve, mais líquida, menos densa, mais cremosinha. Então a gente pode ter e deve ter uma diferença de proporção. No pão eu preciso de mais estrutura por conta da característica da massa. Perfeito? Então vamos falar sobre esse grupo de farinhas de estrutura primeiramente. Nós vamos falar aqui, eu trouxe para falar com vocês, uma farinha que é muito boa. Ela é assim, para quem pode usar, para quem gosta. Porque ela é assim, como toda farinha sem glúten, são raras as exceções que são neutras. A maior parte das farinhas sem glúten que nós temos, são farinhas que têm um sabor mais acentuado, né? Que têm umas características próprias ali que são bem acentuadas. Então eu trouxe para falar com vocês hoje a farinha de grão de bico, tá? Vou escrever aqui para vocês. Opa! Então farinha sem glúten, grão de bico, primeiro. O que é essa farinha de grão de bico? O que ela traz para a minha receita? Qual é a função principal dela? A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura. Então sabe nessa parte de dar o suporte para o nosso pão? A farinha de grão de bico vai fazer esse papel e muito bem feito. Só que, tem um porém, ela dá estrutura. Sim, Gabriela, eu já entendi. Então eu tenho que usar essa minha farinha para trazer suporte para a massa. Perfeito! Mas, a farinha de grão de bico, como vocês já devem saber pela própria matéria-prima dessa farinha, né? O grão de bico tem um sabor muito acentuado. Então, para você usar farinha de grão de bico, você precisa saber disso. Porque se você usa em uma proporção muito grande, o seu pão fica só com gosto de grão de bico. Ruim? Depende do gosto da pessoa. Para mim ficaria ruim, porque eu não gosto de farinha de grão de bico. Nem posso consumir. Não gosto do sabor, tá? Então, a gente tem que aprender a usar essa farinha para fazer o que na massa? Acentuar as características que a gente quer acentuar. Qual é a função principal? Estrutura. Então, eu tenho que usar essa minha farinha para trazer estrutura. Mas, eu não gosto do sabor residual. Então, eu tenho que usar essa farinha de maneira a ter estrutura, mas, não a ponto de deixar a minha massa com gosto de farinha de grão de bico. Já, já vocês vão entender melhor como que vocês vão fazer isso, tá? Mas, segurem aí. Fiquem cientes do quê? Eu tenho estrutura na massa, mas eu tenho um sabor muito residual, muito forte. E pode, dependendo da quantidade, sobressair na receita. Então, além da estrutura, a farinha de grão de bico também deixa esse sabor residual. Só que ela tem uma outra característica. E essa é a principal que vai trazer essa perfeição para os seus pães sem glúten e leite. E é a seguinte. A farinha de grão de bico... Olha, eu estou com um pincel roxo, gente. Eu amo roxo. Homenagem. A farinha de grão de bico, além de estrutura... Ela também é rica em proteínas. E o que que isso interfere na massa? O que que a proteína vai trazer para o meu pão sem glúten e leite? Para deixar ele ainda mais perfeito? Ela vai trazer maciez e umidade. Você já deve ter ouvido falar o seguinte. Ah, a gente tem dentro de uma massa crua sem glúten. Se não ouviu, vai ouvir agora. A gente tem informações de rede proteica. Que é o que vai dar aquela densidade, né? Claro que tem outras coisas também. Mas tem as ligações proteicas que acontecem dentro do nosso pão sem glúten. E que são responsáveis também pela maciez e pela umidade. Então, a farinha de grão de bico, ela tem muita proteína. E essa é uma característica excelente para deixar os pães sem glúten e leite perfeitos. Porque ela vai atuar trazendo essa maciez e essa umidade. Ou seja, um pão sem glúten e leite que você usa uma porção de farinha de grão de bico, vai ter uma durabilidade maior. O que é isso? Não vai ficar duro no dia seguinte. Se você fizer do jeito certo essa receita. Porque eu tenho uma farinha excelente que vai trazer essa umidade, vai trazer essa maciez e vai manter o meu pão com essas características por mais dias. Por mais tempos. Então, se o seu pão está ficando duro, está ficando seco no dia seguinte, dá uma olhadinha nas farinhas que você está usando nessa receita. Tem outras coisas que interferem, claro. Mas as farinhas interferem de maneira mais proporcional ali ao resultado. Então, se você tem um pão seco e um pão duro, a culpa principalmente vai ser das farinhas. Ou em proporções erradas, ou porque elas vão precisar de mais água ou não. Então, tem que ver tudo isso aí, tá bom? Mas, usando uma pequena proporção da farinha de grão de bico, você vai conseguir trazer mais maciez e umidade para a sua massa. Mais uma vez, cuidado com o sabor, porque é acentuado. Se você sente com facilidade, você tem que usar com outras farinhas para que você consiga reduzir esse potencial de sabor e aflore na sua receita somente as características que você quer, que você precisa. Tchau, tchau! Obrigado.